Um abraço, Emmanuel, um abraço, garoto Galera, empate os bons, um abraço Bora, reado, bora, reado Alô, Célia, um abraço, Célia Alô, Natiélia, um abraço, Natiélia Lidmar, um abraço, Lidmar Alô, Cleia, um abraço, Cleia Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Se voltou pro final, eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você tomar E agora à toa que você tá chorando no chão Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós Alô, Antônio Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Abraço, galera Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Descrevi, te amo e desisti de enviar Você voltou pro final Você voltou pro final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você tomar E agora à toa que você tá chorando no chão Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós Alô, Maria Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Socorro, Marias, um abraço Alô, Hernandes Abraço, garoto Quem é um louco entre nós Sol no peneirado, menino Alô, Maria Alô, Maria Alô, Andréia Ademilson, valeu Chique, chique na Bahia Abraço Jovem, ó Enganou todo esse tempo Ele fingindo que era ele Tomando o seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Lidia Te dei, amor Eu fui fiel Você com o outro Daiane Daí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Alô, Marcos, Vinícius Abraço, garoto Edicentos Coração de osso Alô, Marcelinho Abraço, Marcelinho Coração de osso Maria Salete Abraço Marcelinho Valeu, Marcelinho Valeu, Maria Luísa Alô, Alô Alô, Alô Alô Engamou todo esse tempo Refligindo que era ele Tomando o seu coração E traia na minha cara Alô, Teinara Um grande abraço, Teinara E aí Te dei, amor Eu fui fiel E você com o outro Em um hotel Daí me fez Foi ter o chão Alô, Raimundo A galera em Goiânia Coração de osso Todo cachorro é dono Abraço, Gegê Cantor Fortaleza Aqui no Ceará Manuel Abraço, Manuel Coração de osso Alô, Pedro Alô, Pedro Paulo Abraço Toda a galera aí com nós Aquele abraço, viu Alô, Galdô Abraço, garoto Júlia aí, São Paulo Alô, Isaí Abraço, Isaías Um abraço, Rose Oi Alô, Alisson Alô, Patrício Um abraço, garoto Tatiane Toda a galera Pensa com nós Galera de Trapial Amiga, Isaías Um abraço, garoto Toda a galera que tá com nós Aí, abraço, viu Só no peneirado Acho que o Patrício perguntou aí Qual é a placa que eu tô usando aqui, né Abraço toda a galera Ceará, Nova Rússia Valeu Isaías Eu tô usando a placa da Berg aqui, cara Agora eu esqueci o A referência aqui Da placa É uma placa aí de São oito canais São quatro na frente Com mais quatro canais atrás, viu É legal A placa não é tão ruim Falouzão aí pro Guerreiro, né Valeu Bora mais uma Bora mais uma Pra dançar, menino Jogar pra cima Isso aqui Isso aqui, ó Só no peneirado Abraço Esquilinha Esquilinha Escaí, né Escaí Aí, ó Olha quem disse que maqueiro não é Mas por ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Alô Dá uma leveira Abraço, garoto Mas por ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E eu me serei Ou vaqueira testada Diferenciada Ela tá pichando sentada Ela tá pichando sentada Vaqueira testada Diferenciada Alô, Elito Alô, Suzete Ou vaqueira testada Diferenciada Aqueira testada Diferenciada Ela tá pichando sentada Vai E pra dançar Sinto Os de quatro Alô, Daninha Abraço, Daninha Alô, Pamela Abraço, Pamela Valeu Dá uma alegria Um abraço Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas por ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E eu me serei Alô, Ana Alô, Ana Mas por ela me serei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Abraço, Gegê Cantou Ela tá pichando sentada Ela tá pichando sentada Alô, Isa Alô, Isa É Lisa ou Isa Acho que é Lisa, né? Alô Tainara Um abraço Pra querer testar É diferenciada Joga pra cima, menino Agora meu parceiro Lucas Holanda Lá em Picos No Piauí Alô, Osana Maria Abraço, Osana Abraço, Osana Alô, Lisa Alô, Lisa Boa noite, Daiane Abraço Alô, Cleminho Um abraço também Tem uma galera aí Com nós Não consigo falar o nome De todo mundo Tá bom? Abraço, Davi Toda galera Marcando presença aí Isaías pediu Um jumentinho aí Só uma pena Alô, Jackson Abraço, Jackson Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota, galota em cima Galota, galota e sente o clima Galota, galota e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho Vem de Valharinha Alô, Cauane Abraço, Osana Abraço, Osana Se você montar Aí vai montar E vai montar de novo Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota e sente o clima Alô, Caçula, Caipirinha Eu quero ver você montar no meu jumento Galota, galota Alô, Paulinho Alô, Paulinho Abraço, Paulinho Joga pra cima Abraço, galera de pé na boca Alô, Cauane Abraço Bebe o museu Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota, galota em cima Galota, galota e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Abraço, perfil, música boa Galota, galota E você vai montar no meu jumento Bem devagar em que você vai gostar Aí vai montar, vai montar de novo E conta pro povo que sabe galota Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota, galota em cima Galota, galota Eu quero ver você montar no meu jumento Abraço, Paulinho Mendes Abraço, garoto Alô, Pedro Ribeiro Abraço Abraço pra galera do Acre também Cruzeiro do Sul É, um grande abraço Alô Cantão Chiquinho Chiquinho Oliveira Abraço, meu rei Eu quero ver Alô, Jais Alô, Mari Fazer o goi da Rai Lux A pedido do Al, Al Clemin Abraço pra toda a galera Alô, Vanúbia Um abraço, Vanúbia Daqui a pouco tem um pacito aí pra galera Alô, Adriana Márcio Um grande abraço pra Adriana É o goi da Rai Lux Não é isso que ele pediu? Eu acho que foi Joga pra cima, menino Alô, Gerson Alô, Jói Jói Silva Abraço, Eric Para aí, galera Chegou uma mensagem Bora ali no bacia Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Alô, Jiprado Um abraço Chile Feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Alô, mão preta E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boi da Rai Lux A gata se mandou Nenhum espetinho Ela terminou Com o boi da Rai Lux A gata se mandou Eu aqui no peito O corpo do motor Alô, Liza Abraço Gabriel É o rapaz que perguntou Qual teclado é esse É um PA4 Um córre Viu, garoto É um córre Chegou uma mensagem Chegou uma mensagem Bora ali no bacia Não consegui ver o nome Alô, Nilza Monteiro A cena A casa dela Ela se abriu Na minha luz Alô, Regiane Alô, chame Alô, que feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meus olhos fechou E quando eu acordei Nasci, vai, meu amor Com o boi da Rai Lux A gata se mandou Nenhum espetinho Ela terminou Com o boi da Rai Lux A gata se mandou Alô, meu parceiro Fábio Santos Um grande abraço, meu rei Segurei Alô, viu 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 porrozão, né Abraço Osmar Alô, Tiago Cléo Nisse Bora, Tiago Bora, Tiago Estamos aí com os três Tiagos Abraço, meu garoto Alô, Felipe José Cauano também Um grande abraço Alô, Valdeci Vanderson Suzete Rejane A galera de Cajamar Aquele abraço Gilberto Alô, Gilberto Só no Peneirada Alô, Giovanni Valeu Um abraço pra galera de Fortaleza no estado do Ceará Aqui no Ceará Eu estou em Barambu Alô, Jairz Bora mais uma, bora mais uma Fazer um Fazer um passinho que a galera gosta e pediu aí Só no Peneirada Só no Balançado Alô, Geraldo Aqui pra dançar Sinto Doce Teclado Comigo assim Alô, Cristiane Já faz um tempo que eu tô te olhando Cristiana Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Diz aí, ó Você Você é do Iman Eu sou o Merrão Alô, Tete Miranda Abraço Lidmar Abraço Gilberto Já tô ficando encantado Mais que um Fundo o sedimento Joga pra cima, Thiago Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Alô, Josevan Alô, meu amigo Carlos Ferreira Galera em São Luís Valeu Um abraço Alô, meu amigo Carlos Ferreira A rocha Cetril na chinela Falando de amor Porque o amor Está sempre na moda Hoje está fazendo um ano Que eu perdi meu bem Não sei se é coincidência ou não Só sei que no bar que eu estou Ela está também Hoje estou decidido Reconquistar meu amor Meu garçom amigo Entregue a carta pra ela Falar que eu tô sozinho Bebendo e chorando Com saudade dela Meu garçom amigo Vai procurar Os caminhos seus É, já deu Pra entender que seu amor Não sou eu Não sou eu Trio da chinela Os tops do baile Meu bem está tão triste Parece não gostar de mim Eu me sentindo tão mal Vendo você assim Me tratando indiferente Com seu amor ausente Enfim Será que não está feliz? Abra o jogo agora Eu já tentei de toda maneira Quando você olha em meu olhar Fico louco, apaixonado Desejando ter você Só pra mim Quero Outra chance pra dizer Que eu preciso amar você Por favor me diz que sim Sem ter você aqui comigo Magno Garro O top da bregadeira Swinga, swinga Vem novinha, vem Fa, fa Essas novinha de Redex Escuta o som no doze Toma uma na balada e bate Bate com o bubão do soto Essas novinha de Redex Escuta o som no doze Toma uma na balada e bate Bate com o bubão gostoso É bunda pra lá, bunda pra cá, bunda pra lá, bunda pra cá Quando escuto o som no doze, bate, bate com o bubom gostoso Bate, bate com o bubom gostoso É bunda pra lá, bunda pra cá, bunda pra lá, bunda pra cá Eu pego você, faço o que tu querer, é papá na frente do espelho pra se ver Eu pego você, faço o que tu querer, é papá na frente do espelho pra se ver Depois tu quer de novo e me chama pro seu apê, pra tudo acontecer, pra tudo acontecer Empolguei a novinha que eu peguei, que a toma toma outra vez Empolguei a novinha que eu peguei, que a toma toma outra vez Vem com o Magno Garbo, o top da pregadeira Vai na vibe que acontece, vai na vibe que acontece Quando grave, bate, tu se concentra e desce, desce Quando grave, bate, tu se concentra e desce Quando grave, bate, tu se concentra e desce Desce e desce, desce, desce Desce e desce de...